Superintendente-Geral da Assembleia Legislativa do Estado, Arthur Alexandre Souto, cujo afastamento do cargo foi pedido pelo Tribunal Regional Eleitoral, entrou em férias hoje. O afastamento foi por suspeito de crime eleitoral. Segundo a investigação da Polícia Federal, Arthur Alexandre supostamente pressionou os servidores com função gratificada para que comprassem convites do jantar de arrecadação de campanha do presidente da Casa, Gilmar Sossela. Cada convite custa R$ 2.500. O superintendente é o coordenador de campanha de Sossela. A Polícia Federal já ouviu pelo menos 12 pessoas na investigação que ocorre em sigilo. O advogado de Arthur Alexandre Souto repudia as informações. Depois de concluído, o inquérito vai ser remetido à Procuradoria Regional Eleitoral. A instalação de aparelhos de GPS nos táxis da capital pretende oferecer mais tranquilidade para motoristas e passageiros. Parte da frota de Porto Alegre já conta com os equipamentos. Até dezembro, todos os táxis da capital vão estar monitorados. O GPS vai transmitir as informações sobre o deslocamento do taxista para uma central que funciona 24 horas dentro da EPTC. Com isso, vai ser possível obter várias informações. Vai permitir que haja uma comunicação com a central de operação da EPTC e com o taxista, casos de grandes eventos, casos de reclamação que às vezes o usuário não anotou o prefixo, esqueceu um objeto dentro do táxi e isso possa ser solucionado imediatamente. Vai permitir que a gente tenha um acompanhamento individual de cada veículo, de cada táxi, 24 horas por dia em tempo real. Além do GPS, os táxis também vão contar com o botão do pânico, que pode ser instalado em qualquer lugar do veículo. O taxista vai poder comunicar à Brigada Militar imediatamente, sempre que se sentir em perigo. O botão avisa a Brigada Militar sobre a ocorrência e também fornece a localização do táxi. A capital registra de quatro a seis assaltos a taxistas por dia. Seu Odir, que já foi assaltado, diz que o botão vai trazer segurança. Vai poder pedir ajuda, né, pra PTC, pra Brigada, através do botão de pânico. E se eu quiser ver onde é que tá meu carro, qualquer hora do dia eu posso ir pela internet em casa. Mas tudo isso tem um custo. O GPS e o botão do pânico custam 76 reais por carro por mês. O valor está sendo pago pelo usuário desde fevereiro, com o aumento no tempo de duração da bandeira 2. Do início da instalação dos equipamentos, um passageiro morreu e um taxista ficou ferido. O crime aconteceu por volta das 11 horas da noite, na zona sul de Porto Alegre. Depois de apanhar um passageiro, o táxi de Rafael da Rosa, de 26 anos, foi seguido por um veículo. Na rua Gravata, quase com a esquina da Avenida Cavalhada, o veículo parou ao lado do táxi. Vários tiros foram disparados em direção do passageiro, que morreu no local. O taxista, que está em atendimento no hospital de pronto-socorro, foi atingido nas costas. Uma exposição itinerante presta homenagem às crianças vítimas do holocausto. A mostra pode ser vista na sede do Ministério Público Estadual. Um milhão e meio de crianças e adolescentes assassinados em áreas de extermínio do nazismo. Histórias de vida roubadas e contadas nessa mostra com fotos, documentos, vídeos e relatos de vítimas. Um dos depoimentos da exposição é o dessa adolescente de 15 anos que desabafou no seu diário. Estou escrevendo após uma noite sem dormir. Não sabemos o que nos trará essa manhã. Talvez seja a última vez que possa escrever. Eles ameaçaram liquidar o gueto inteiro. Marcha Rônicas, da Lituânia, não sobreviveu ao holocausto. O material pertence ao Museu do Holocausto de Curitiba, o único do gênero no país. A instituição recebe documentos de sobreviventes que fugiram para o Brasil. Essa exposição trata justamente sobre aquelas crianças que perderam suas infâncias. Sejam aquelas vítimas ou sejam aquelas ligadas aos perpetradores. O que aconteceu com as crianças vítimas desses líderes nazistas, obcecados com a ideia de moldar o alemão, o ariano perfeito, também é considerado uma violência. A mostra tem entrada gratuita e pode ser vista até o dia 30 deste mês, no terceiro andar do Ministério Público Estadual, na Avenida Orelhão de Fegredo Pinto, número 80, bairro Praia de Belas. A seguir você fica com o programa Estação Cultura. Mais informações à tarde no TVE Notícias e depois no Jornal da TVE, segunda edição às sete e meia da noite. Voltamos amanhã, meio dia e 30. Até lá. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho